Por ser de lá do sertão Lá do cerrado Lá do interior do mato Da caatinga, do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver contrária Por ser de lá da certa Por isso mesmo não gosto De cama mole Não sei comer sem torresmo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como um rei desgarrada Nessa multidão boiada Caminhando a eles Eu quase não sei de nada Eu quase não sei de nada Amém. 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 Um eacho, um caminho. Dominguinho.